...associação. É muito importante para mim, para meu filho, não só para mim, para todas as mães, é muito importante porque nós temos todo apoio. Os exames do meu filho eu não gasto com nada, só aqui, que é o dono da manhã que paga tomografia, ressonância, exame de sangue quando é preciso, qualquer tipo de exame, é o dono da manhã, é quem paga tudo. Todo o suporte também tem sido dado ao filho de Fátima Madeira. Ela é natural de Moçambique e recebeu o diagnóstico do filho com tumor nos rins, longe de casa e da família. Um momento difícil e que sem esse suporte seria ainda mais. Temos um lugar para descansar quando estamos no hospital, temos alimentação a partir do café até o almoço e as pessoas têm nos atendido muito bem. Doutora Andréia, dois casos que a gente pode destacar aí. O primeiro, da família da senhora Ivonete, o filho dela é assistido desde os 9 meses de idade. E também um caso de uma mulher que não é nem aqui do Brasil, mas também é assistida lá pela Associação Donos da Manhã. Na prática, qual o trabalho da associação? Nós ajudamos as crianças carentes, portadoras de câncer, a conseguir fazer o seu tratamento. Então, o tratamento é executado no hospital, no hospital do câncer, no hospital laureano. Mas eles precisam de suporte e esse suporte é dado por nós. Aquele suporte onde a gente ajuda nos exames, se você pedir hoje uma ressonância da coluna e pedir uma coluna, Ah, eu vou precisar de uma coluna cervical. Ah, não, mas eu vou precisar da cervical, da torácica, da lombar, da sacra. O SUS, ele divide em pedacinhos e ele vai autorizar uma a uma. Só que ele autoriza uma num dia, outra daqui a outro mês, outro no outro mês. E a gente não tem esse tempo para esperar. Então, para a gente, a gente realiza, através da Associação Donos da Manhã, uma ressonância da coluna completa, porque é necessário para o câncer dele, ou do crânio e coluna, ou do abdômen e pede uma cintilografia. Então, a gente agiliza. Enquanto que no SUS, ele tem que autorizar no seu município de origem, então ele volta para o município, espera autorização, espera marcar, espera realizar, a gente já faz isso tudo na mesma semana. A maior parte dessas crianças que é assistida lá na Associação, é de João Pessoa ou de outras cidades? Ah, do interior. Sertão? Sertão, muito na nossa região aqui próxima também, Mamanguabe, tem muito. Na região próxima, Campina Grande, Coité também. Então, a gente tem, é todo um, é todo um, é a Paraíba inteira, na verdade. A gente tem um mapa mostrando de onde vem a origem de cada criança. Cada criança que vem de uma cidade, a gente pontua no mapa, e a gente está todo completinho o mapa nosso. Você tem uma média de quantas crianças já foram atendidas lá? Olha, hoje nós temos em atendimento cerca de 200 famílias, porque a gente não fala criança porque é uma família. O apoio é completo. É. A gente apoia tanto na alimentação, que a gente diz assim, mas a criança está conosco no hospital, porque vai levar para casa uma feira. Mas e a criança que está em casa não vai comer? A mãe está vindo com esse menino para cá. O objetivo é alimentar a criança, nosso paciente, mas tem toda uma família por trás disso, e é carente. Então, a gente precisa alimentar a todos. Então, a feira vai para a casa dele, ele, quando estiver lá, come dessa feira, quando estiver no hospital, come no hospital. A gente também doa para o hospital leite em pó. Nós temos um grande guardião, que é um padre, que se chama Padre Severino. Ele faz doação de leite para o ano inteiro. Faz campanhas direto na cidade onde ele mora, lá em Coité. A gente agradece a todos de lá. Faz também lá em Pocinhos, em Puxinanã, em Montadas. Então, ele tem uma rede... Várias regiões do estado, né? Ele tem uma rede de amigos onde faz essas doações do leite em pó para essas crianças. E elas estão alimentadas. Além do leite, tem cesta básica também. Alimentação para a família, não só para a criança também, né? Então, André, a senhora fala aí, por exemplo, de um exame de ressonância, o exame que é feito lá na criança. Há uma média de preço que esse exame que vocês pagam? Tem. A gente, por exemplo, ressonância, dependendo da região onde a gente solicita crânio, tórax, abdômen. Tórax, a gente pede mais tomografia. Mas aí, tem média de mil, dois mil reais, porque muitas vezes vem com sedação. E a sedação também é paga. Então, a anestesia e o anestesista. Então, a gente tem um pacote. O PET-CT, por exemplo, que a gente faz muito, 3.800, 3.500. Então, dependendo da clínica. Eles fazem desconto para a gente, porque nós somos uma associação que toda a nossa entrada de recurso é doação. Então, a gente faz uma parceria com as clínicas e eles fazem um preço menor. E a gente paga à vista. Mas tudo de doação. A gente junta de 10, de 5 reais. Ah, não quero doar, não, porque o exame desse é 3.000 e eu só dou 5 reais. Gente, é com esses 5 reais que a gente está juntando. E faz o exame da criança. Hoje, a associação tem condições ou ainda precisa muito mais de doação? A gente sempre precisa. A gente tem condições, sim, por causa da ajuda de todo mundo. Mas a gente precisa sempre de doação porque acaba. É finito, né? Acaba o nosso recurso. E o tempo todo, hoje, eu tive que prescrever antibiótico para usar em casa. Como que uma família vai comprar antibiótico se ela não tem o dinheiro para voltar para casa? A gente compra o antibiótico. A gente não tem armazenado na associação, porque nós somos uma associação de assistência social. A gente não é farmácia e a gente não é clínica nem hospital. Então, o paciente chega lá com a receita, a gente liga para três farmácias, pega o preço e compra nada mais em conta. O motoboy chega lá com o remédio e a gente entrega a criança. E assim, e está dando super certo sempre. Qual a estrutura que hoje a Associação Donos da Mãe oferece para quem vai precisar de um tratamento? Por exemplo, no Hospital Napoleão Loreano, que fica na frente da associação. A estrutura é importante porque a gente optou por uma casa na frente do hospital justamente para dar acesso às crianças. Como é esse acesso? A gente tem criança amputada, a gente tem criança cadeirante, a gente tem criança de colo, bebezinho, que não pode andar no sol com a mãe, dar uma volta no quarteirão, para ela já é um sacrifício. Toma quimioterapia, fica enjoada, às vezes quer descansar um pouquinho, deitar numa caminha. Então, a gente tem lá na casa. A gente tem um quarto com caminhas para a criança descansar, repousar enquanto aguarda a consulta que está na frente. Então, as meninas do hospital, elas ou mandam um zap para as nossas recepcionistas e dizem, olha, está perto da sua vez, já pode ir para lá. Então, isso dá um certo conforto. A gente tem uma área de refeição, refeitório, que com duas mesas grandes, onde a gente faz a comida, Ah, Mati, eu não quero comer isso, não. Eu queria um cuscuz, faz o cuscuz. Então, a gente tem que olhar o paciente como pessoa, não como o paciente que tem uma doença X. Então, aquela criança está com um paladar ruim, ele vai ter que comer aquela comida que a gente ofereceu? Não, ele quer um mingauzinho, vai ter um mingauzinho. Ah, ele quer feijão, tem um que quer feijão, vai ter feijão. Esse alimento também é doado para vocês? Tudo doado. Tudo doação. Tudo. A gente não tem renda, a nossa renda é doação. A reportagem que a gente mostrou no início do programa, doutora, a gente trouxe ali o caso de uma senhora que o filho dela é tratado desde nove meses de idade. Hoje, ele tem 18 anos, né? Ele tem 18 anos, teve um câncer no olho, mas continua sofrendo com a doença. Há uma média de idade, por exemplo, qual a média da criança que está lá? Cinco anos, dez anos, tem uma média? A média de idade para a incidência de câncer mais frequente em criança é em torno de cinco anos. Essa é a idade que aparece mais neoplasias para a gente. Mas a gente também tem do adolescente. Então, em cinco anos, os cânceres mais comuns são leucemia. Aí a gente tem os tumores abdominais, que é o tumor de rim e de suprarenal. Tumor de Wilms e neuroblastoma. Em adolescente, a gente tem mais os sarcomas. Então, a gente tem tumores ósseos. Então, a gente vai ter muito adolescente, porque atinge a fase do estirão do crescimento. Doze, treze, quatorze, quinze anos. Então, nessa fase onde o organismo está produzindo mais osteoblastos e osteoclastos de células do osso para crescer, é onde há um erro de multiplicação e pode disparar o aparecimento de uma neoplasia óssea. E nessa fase também aparece muito tumor de músculo, que é o rabo do milsarcoma. Então, a gente tem faixas etárias bem marcantes. O bebê, a gente tem muito retinoblastoma, que é tumor de olho. É o caso do bebê que apareceu aí na reportagem, né? Não, nem é. O dele é uma outra doença, que a gente não pode também citar porque a mãe apareceu. Então, não pode dar nome. Mas a gente tem tumor de olho, tem tumor do sistema nervoso central, tem leucemia do neonato, do bebê. Então, eu já tive que ir numa maternidade em João Pessoa, cuja criança ainda estava interna, tinha acabado dois dias de vida, que teve um diagnóstico de leucemia. Eu fui começar a fazer quimioterapia na maternidade. Bebê, né? Doutora, eu vou pedir só uma pausa para que a gente vá para o rápido intervalo aqui. No próximo bloco, eu quero saber da senhora como é que fica o psicológico da família e da criança que é vítima de câncer. Então, sai daí que eu tamo ao debate e volto daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.